rapaz de mentiroso, rapaz disse que tinha um caboclo no Estadão das Minas Gerais, muito mentiroso, que aí eu tronei de mentira, prego a mentir nos outros, aí ele ficou sabendo que lá no ente foi e tinha um bão também, aí chegou lá e na Praça da Matriz e já perguntou assim, vocês conhecem o João Mentiroso? Ah não, conheço, conheço sim, ele mora ali em Ribarista, com a vendinha ali, aí arrumou pra lá, chegou lá e bateu na porta, o menino uns 10 anos veio, aí foi e perguntou, é aqui que mora o João Mentiroso? É sim, é aqui que mora, é meu pai, e tá em casa? Não tá não, ontem de Taldinho, quando ele foi fechar os cachotes de abelha, ela deu falta de 6 abelha, saiu pra procurar ela, e até agora não voltou. E seu menino, observou. E essas abelha, elas davam muito merda? Não, 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 até que de primeira não dava mesmo não. Mas depois que o rapaz cruzou essa com o vagalume, rapaz, tá dando merdinho de noite agora. O Tardo Mentiroso juntou a bolsinha e sumiu, nem quis conhecer o João, é o João Mentiroso. Prozinha, meu dinha. Vamos, compadre, mandou baixar, escreve no quadro, não é pra piorar. Tchau, tchau.